O mosquito transmissor da dengue não escolhe classe social, raça ou faixa etária. Todos nós estamos suscetíveis a pegar a doença. A dengue, se não for tratada corretamente, pode matar. Por isso, a importância de manter o seu quintal limpo. Desde o início de 2015 até agora, mais de 400 casos positivos da doença foram registrados. A gente já está tentando organizar essa campanha o mais rápido possível para a gente ter um tempo de trabalho em relação a isso aí. A campanha vai acontecer no final do mês de novembro, mas a gente já está com todos os levantamentos de dados, com toda a programação para que a gente tente passar o mais rápido possível para a população. Nós temos 444 casos positivos da doença. Os últimos que a gente teve foi no mês de agosto que vieram positivos, mas há dois meses atrás que foram notificados. Então, recentemente, a gente não tem caso, mas a gente mesmo assim pede um alerta da população, porque essa situação que a gente está vivendo hoje, de poucos casos notificados e nenhum caso positivo, essa talvez não seja a nossa realidade. Então, a gente está com medo, a gente está com calor, a gente tem chuva, então a gente precisa dessa colaboração da população. Os representantes da saúde de Umarama realizam várias ações de combate à dengue. A campanha vai ser lançada em novembro, mas a equipe já intensifica o trabalho de prevenção. Quando a gente de saúde for em sua casa, é para prevenir e eliminar os focos do mosquito. Então, faça a sua parte e contribua. O trabalho do agente de endemia é o agente comunitário, é o que está envolvido diretamente com a população. Ele é dividido por setores, quatro, três, quatro setores, dependendo da época. Esse agente, ele tem toda a identificação. Um carachá do município, ele vem uniformizado, uma camisa branca, com as golinhas verdes, ele vem com uma mochila, com a logo marca do município, e ele tem por obrigação, quando entrar, nunca vai sozinho, bom lembrar, sempre estão em dois, quando ele chega na casa, ele se identifica. Então, tem que visualizar tudo isso, principalmente o carachá, ter essa identificação. Nós avisamos tudo isso, por quê? Para evitar fraude, evitar um desgaste maior. A presença dele no bairro, na comunidade, especificamente na casa do cidadão moramense, é importante, para justamente o quê? Às vezes, auxiliar ou dar um norte, um encaminhamento, de algum objeto ou algo que não está sendo, de forma adequada, armazenado. Para evidenciar o foco de dengue, alguma coisa nesse sentido. O trabalho do agente é de prevenção. Então, ele é um parceiro do município, ele tem que ser o parceiro do cidadão do município. Ou seja, ele está ali para auxiliar, para ajudar. Ninguém está querendo notificar, ninguém quer multar, ninguém quer nada. A gente quer o quê? O município quer que ele vá e faça uma fiscalização proativa, ou seja, que ele vá orientar. Às vezes, como eu disse, um pote de... de um vaso de flor que está contendo água, simples, coloca um pouquinho de areia, faz toda uma orientação, evitando, assim, o tão famigerado mosquito da dengue.